Pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum Tef 1, 2 Fega Fala gente Terceira parte de Silent Hill 3 Diretamente do Playstation 2, capturado Vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui Vamos carregar Carregar o último jogo, né? Canteiro de obras, vamos lá Aqui é quando a Header, ela entra nos prédios, né? Tem que vasculhar os prédios Ela saiu dos esgotos pra entrar nos prédios, né? Igual o Silent Hill 4, mundo dos prédios, né? Vamos lá Só tem essa porta pra entrar Deixa eu ver, não custa nada tentar, né? Elevador não vai abrir Sem energia Essa porta nem alcança Não dá pra alcançar Tem que chegar numa escadaria Bom, agora é subir a escada Aí tá o barulho Quem puder colocar os fones de ouvido É interessante, hein? Vai tomar uns sustinhos Aqui não abre Vai ter que subir mais Ótima porta mesmo, né? Tanto faz Tudo calmo Tem um banheiro aqui Eu não sei pra que serve Porque... Olha Ó o barulho Tem gente batendo em alguma coisa Batendo na parede, sei lá Batendo no teto Batendo, sei lá Tanto faz Vamos ver Aqui é interessante Eu tenho que derrubar Este colchão aqui Nesse buraco aqui Pra eu poder cair lá embaixo Usar o colchão pra me amortecer, né? Aí se eu descer Eu vou pegar uns itens aqui Porque eu vou precisar Aqui não tem nada Não sei porque eu ainda Não sei porque eu ainda vou aqui Ah, lembrando O botão L2 Que é o gatilho Ele serve pra corrigir a visão A visão da header Se ela pega Ela muda a visão assim Não dá pra ver nada na frente Você aperta o L2 Aí corrige Lembrando Isso aqui é jogo De Playstation 2 Aqui, ó Vocês estão vendo aqui Essa parede aqui Ela pode ser quebrada Quer ver? Parece que a cor da parede É um pouco diferente aqui E o material também É diferente Poderia quebrá-lo Com um golpe forte Então, das duas, uma Ou uso aquele Takape gigante Pra quebrar essa parede Que eu quebro Se não me engano Eu acho que eu quebro Com um golpe só Ou uso o cano de ferro Um desses dois aqui, ó Cano de aço Se eu usar esse aqui Algumas pancadas eu abro Ou já vou na ignorância Esse chama de marreta Mas esse aqui é tipo uma Aquela Aquele takape Sei lá que bosta Que é isso aqui Não sei Vamos ver Vamos equipar já isso aqui E vocês vão ver Pra quem não sabe Aqui tem um item Ó Ó lá Porrada Tá vendo, ó Quebrou E ó o que que achamos Uma pessoa dentro desse Desse gesso As perninhas Ó que lindo, ó Além disso Tem um silenciador Aqui embaixo Olha um silenciador Agora eu vou poder Furar os outros Silenciosamente Silenciosamente Vou furar os outros Silenciosamente Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Dessa bagaça aqui Vou equipar a metralhadora Vou aqui nos itens Tá aqui, ó Equipar Deixa eu ver se tá equipado Ah, tá Tá certinho aqui Deixa eu ver se eu vou trocar A camiseta da Header Esse aqui é de uns itens especiais Que você consegue Jogando Aí você consegue Códigos Pra Você joga Você habilita O modo Onde você insere Os códigos Das camisetas Aqui você vai ganhando Essas camisetas Conforme você vai inserindo Os códigos Que você consegue Mas se não me engano Você tem que jogar No modo mais difícil Eu não lembro bem Faz anos Que eu não jogo isso aqui Isso aqui é um save antigo Então o que eu me lembro São códigos mesmo, né Você primeiro tem que jogar No modo Eu achei o modo mais difícil Não sei Aí depois você salva Aí você insere códigos Que vai habilitar O modo das camisetas Aí você insere os códigos E vai habilitando As camisetas E tem esse modo Tem essa roupinha aqui Especial Que depois eu mostro Pra vocês Traje metamórfico Tipo Sailor Moon mesmo, né Vamos lá A alergia hoje tá tacada É fogo, hein Aqui, ó Lembrando Eu já equipei Já com o silenciador Ó que legal Ó Sem barulho Sem fogo Ó Agora dá pra inserir Balas nos inimigos Sem barulho Ó Esse colchão Eu vou jogar lá embaixo Derrubá-lo Sim, lógico Não vou pular isso direto, né Não Agora eu vou pular nesse buraco Opa Caiu O colchão aí embaixo Obviamente É absorver a queda dela, né Camiseta OPM E vamos lá Uma música super escrota Estranha Começou E agora eu dou tiro macio Nossa, que bosta Aqui não tem muito o que ver Ela tem que sair aqui E enfrentar aquelas Aquelas abelhinhas do satanás Aqui, ó Sai, sai de trás Sai, sai, sai Ah Ah não Vai lá pra baixo Essa barata voadora Vamos ver Agora eu tenho que ir pra cá Tem uma janelinha aberta aqui É a única passagem que eu posso entrar Tá vendo Pra cá não tem mais nada Aqui parece que tem um escritóriozinho Esse prédio aqui No mínimo eu acho que tá em construção Não tem ninguém nele Não, ninguém entre aspas, né Vai ter sim, né Como sempre, né Não é tão fácil assim, né Me desculpem, gente Que eu tô Eu tô com a minha alergia atacada hoje, viu Vamos lá Sossega Isso Epa Errou Isso, sossega Carinho Sossega Ah, dá no Bom garoto Aê É isso aí Parou até de fiar o rádio aqui Eu vou dar uma olhada por aqui Aos redores, eu sei que não é aqui Pelo menos eu acho que não é, né? Não, peraí Aqui tem umas coisas interessantes Vou ter que pegar a coisa aqui É só empresta Mas eu vou fazer um negócio Vou dar uma olhada por aqui Vamos dar uma vasculhada primeiro Nesses lugares aqui, né? Opa! Esse elevador não funciona Este também não funciona Mas, ó, detalhe Ele está aberto Está meio aberto O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que arrumar um macaco Aqueles macacos Para levantar carro Para abrir essa porta melhor E eu tenho que arrumar uma corda também Para poder descer Uma porta aqui embaixo Um andar aqui embaixo Porque está bloqueada a porta aqui De entrada para esse andar embaixo Então tem que ser pelo elevador O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui Vou subir umas escadas Mais escadinhas, né? Lógico Aqui, ó Mais escadinhas Pelo menos eu acho que é, né? Eu acho que é por aqui É, eu acho que é Aqui está quebrado Sempre quebrado Particularmente Eu gosto pra caramba desse jogo Esse não é um dos melhores Dos melhores da franquia Mas eu gosto dele A história dele Eu acho legal Ele é uma continuação Para quem não sabe Ela é uma continuação direta Do Silent Hill 1 O 1, não o 2 Eu acho interessante A história dele E eu estava mesmo Com vontade de jogar ele E gravar Para vocês Opa O que será que eu vou conseguir aqui? A morte Opa Aqueles bichinhos lá Que parecem Relincha igual o asno Relincha? Sei lá Quero os bichinhos Olha o Homem Cool aí Jotinho na cara de cu Aê Sai, caiu Eita Nossa, tem mais outro Sai, sai Quase Ixi, eu esqueci que tinha 3 Quase que eu tomo dano aqui Deixa eu ver aqui Dá para entrar? Não Não dá Aqui Aqui também não entra Aqui, aqui entra Ah, caramba Que susto Nossa Aqui não tem nada Tem esse Tem esse merdão aqui Que dá Sossega Massagem nas costas Aí Deixa eu dar uma empurradinha nele Opa Agora não tem mais colisão Nossa Que susto Meu Acho que eu estou voltando Né Peraí Achei para lá Não 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 custa tentar Não lembro mesmo Opa Estrancada Vamos ver essa aqui Boa Boa É aqui Estou sem mapa Estou sem mapa, né Só para vocês saberem Mesmo geralmente Eu não Não fico olhando mapa não Só quando Eu realmente Eu me perco Aham Sei Eu não gosto Eu não gosto de ficar Olhando mapa Nada conta quem olha Mas eu não gosto não Ó Este macaco aqui É o que vai me ajudar A descer por aquele Aquela porta de elevador Tem bichinho? Não Não Tem não Aqui Acabei de destrancar Eu voltei Para o Não Deixa eu voltar Não quero sair não Vamos lá Tem coisas Para pegar Que não é aqui, né Que não é aqui Vamos ver o que é aqui Acho que eu estou andando em círculos Mas é burro Só acho, peraí É, estou andando em círculos Que legal, viu? Eba Carrossel simulator, né? Deixa eu ver O que é isso? Ai, ai Vamos ver Deixa eu pegar aqui Então Este lugar aqui vai se transformar Vai ter uma hora que vai se transformar Naquele submundo E eu vou ter que queimar isso aqui Isso aqui é um quadro Quando é o submundo, ele é um quadro Vou ter que queimar ele A chave de fenda Isso É isso aí que eu queria Aqui não tem nada Não tem nada Quebrada Não tem uma bosta de uma porta aqui Que você abre Quebrada Tudo quebrado aqui Aqui abre Office Não, aqui abre Ah, aqui eu vou conseguir A minha arminha Ó Katana Samurai Vamos lá Vamos testar essa bosta aqui Vixe, meu Tô ruim Peraí Suprimento Vou usar um só Tá bom Vamos, bu Vai pra trocar arma também Aqui Equipar Eu sei pra onde tô indo? Não, não sei Deixa eu ver Ah, aqui não abre Eu tenho que voltar mesmo Eu volto por aqui Saio dessa salinha E vou furar alguém Vou fazer carinho em alguém Com esse meu brinquedinho novo Peraí Vou entrar aqui E começar a fazer o carinho Não, não É a saída Pouco pra caramba Isso Isso Não Não Tô andando em círculos Não tem mapa Tô sem mapa Aqui é aquele escrotão Vamos lá Vamos pra lá Pra cá Tô andando em Tô andando em E aí Você E aí 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 Não é aqui. Deixa eu ver, o que que eu vou fazer, deixa eu ter que descer, não vou descer, vou pra sair e vou descer, é o jeito, tá aqui, agora o que que eu vou fazer, eu vou lá pra aquela porta daquele elevador, é aqui não, é aqui. É muito estreito, vamos resolver isso aqui, itens. Vamos usar. Agora dá até pra olhar lá embaixo. Porta do andar de baixo também parece estar aberta. É isso aí, não posso chegar lá embaixo assim, não, sério, sabia não, imagina. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é, opa, aqui é legal, aqui é legal. Tá vendo essa, esse manequim aqui? Tá inteirinho né? Eu vou sair daqui, que é isso, é um braço, um braço de manequim. Vai ser um bastão de, bastão de beisebol. Agora eu vou sair daqui, ó o barulhão. Meu amigo, se estiver sozinho ouvindo isso aqui num fone, dá um pequenininho cagaço, ó. Isto, isto é sangue, não, é tinta, deixa eu ver. Não tem onde cortar o resto? Não. Não sai, não vai, não importa nenhuma aqui, é só enfeite. Não vou sair, não tem que ir para um escritório. Não, tá saindo, o que é isso? É... 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 vamos pra cá ah eu acho que aqui eu vou brincar um pouquinho primeiro opa vem cá eu não lembro, esqueci nada ae, ae, vem cá, carinho, ae opa, errou, cadê você, cadê você vamo, pra cima ae, vamo ah, sai, sai, passa, passa toma ae, dorme, sossegado ainda tem esse escrotão aqui, peraí vamo brincar um pouco com o outro toma, toma tá se mexendo tá bom tá saindo eita não sai 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 ai ai não, fica ai, fica tá tá a pé de moça, é esse isso não não ele tá de tênis esse monstro, né já que aqui não tem nada, né só pra zoar mesmo pelo menos eu não sei o que que tem aqui não tem nada vim à toa aqui, deixa eu dar uma recuperada que eu deve ter não, tem que não, não tá ruim não não, tô voltando aqui tá doido? tem que ir pra cá é isso ai é isso ai, é aqui mesmo ah consegui uns mapas deixa eu ver acho que tem algum item aqui pra recuperar também a vida não, acho não não tem não tem? miséria, não tem nada então vou fazer o seguinte eu vou usar aquela chave de fenda pra abrir essa gaveta aqui eu uso a chave de fenda isso ai meio científico de abrir a gaveta ó, essa cordinha aqui, essa vai ser importante já vou até aproveitar salvar aqui escritório da danceteria vou lá não sei não sei porque que ele fica mostrando assim esse ângulo vamos dar uma fuçada aqui eu sei que aqui não tem que fazer mas vou ver se tem alguma coisinha aqui pra mim ah tem oh beleza, boa é isso ai tem mais ó revistas aqui uma dessas eu já li e as outras não me interessa em nada então foda-se aqui é o que? aqui é a parede deu de cara na parede é isso ai agora tem que voltar sai daqui sai daqui aqui abre não, aqui não abre aqui é a cordinha aqui é a cordinha usei a corda deseja usar a corda pra descer? não, imagina ué eu vou descer eu vou pular eu gosto de fortes emoções cara da pergunta né cara da pergunta né ah ah tá certo aqui tem uma carninha pra distrair os bichos nunca usei ó pega mesmo assim né nossa aqui angulo de câmera horrível hein não sei nem onde eu to mais não sei nem onde eu to mais tem que entrar aqui mesmo ixi agora agora vai ser bonito o negócio hein deixa eu dar uma destraga destracada nessa porta já aproveitar e tudo vai mudar aqui vou dar até uma fuçada antes não acho aqui não antes de tudo virar submundo aqui não vai dar pra sair lógico obviamente não dá pra sair né então não vai dar pra sair eu vou dar pra sair eu e isso agora vai dar pra sair não sei não sei que ele vai dar pra sair então aqui tem uma banheira não é essa mas é uma outra na próxima porta e eu vou ter que mexer nessa banheira para ter uma transformação transformar isso aqui tudo no sub-imundo né ver se tem alguma coisa que está pegando se nós mostra na sua massa torneira da banheira olá não sei para que ela mexe na nessa banheira é bom eu acho que ela não vai tomar agora né ai eu sabia sabia o que sabe nada sabe nada inocente ao sangue tudo se transformando e ai o sasano invadido pelo outro mundo um mundo onde os delírios do pesadelo de alguém tem a vida eu sei acorda nesse chão sujo pra caramba camiseta nova ah não de novo não ela fez isso também isso aí isso aí tortura a banheira é culpa da banheira vamos lá não tem o que fazer aqui tem um monstro esquisito parece valtiel mas não sei segurando um boneco uma cadeira de roda com boneco tem uma munição aqui vamos lá ai que susto ai que susto sai 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 pra lá vixe sai de cima sai 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 passa que rola nossa vai que chato esse aqui eu vou ter que introduzir umas balas agora estou atirando a distância isso aí relaxa aí relaxa aí relaxa aí em que sentido já me deu prejuízo o que é isso ah cartinha olha minha filha olha é encontrar a santa e matá-la santa santa é a header né eles chamam de santa aí a foto dela no mínimo eu achei pro douglas né foi contratado lá por aquela doida lá pra achar ela mas talvez eu achei pra matar ela também né sei lá ou não não sei sei lá é realmente arrepiante é mesmo não sai bem essa foto não aqui eu vou salvar eu vou encontrar um cara doido aí um maluco aí e 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 quem é você o nome é o nome é vincent jamais se esqueça está bem o nome é vincent jamais se esqueça está bem o nome é vincent se você diz mas como eu vou saber se você não é aliado dela ela se refere a cláudia por favor não me associa essa mulher ela ela sofreu uma lavagem cerebral por conta daquela bruxa velha ela sofreu uma lavagem cerebral por conta daquela bruxa velha tá bravinho hein e e aliás puxa velha é um pouco desrespeitoso afinal ela era sua mãe minha mãe dália o que se refere e se refere a dália você não se lembra então o harry não te contou nada acho que ele te escondeu a verdade pra te manter do lado dele faz sentido saiu doidão ele é um cara bem atiroso não fala assim do meu pai tá me entendendo desculpa me perdoe por favor se acalme como você conhece meu pai afinal eu sei de tudo eu também sei sobre o seu passado então me diga o que está acontecendo nem isso você sabe é por isso que eu estou perguntando se você sabe de tudo me diz um meio de pôr um fim nisso tudo ah ainda não por que você não aproveita um pouco mais? aproveitar? eu sinto que eu vou enlouquecer cara escrota esse lugar não te afeta em nada ah eu me sinto bem a vontade aqui eu acho muito muito fascinante espere não terminei de falar eu sabia que você era um alinhado dela mas por que acha isso? tem algo de errado com você também é algo de errado é doido né é isso outro doido aqui eu consigo um dos ingredientes para queimar aquele quadro lá que eu estava falando né peguei um oxidante o peróxido energético tem kit primeiro socorro maravilha hein é isso um jornalzinho um livro de química ensino médio aqui tá isso aqui é ensinando como é que usa o peróxido uma tv velha parece que a tv está quebrada o botão não faz nada é isso aqui destranca a porta e sai do outro lado vamos salvar aqui vamos salvar aqui eu recomendo vídeos né se vocês puderem se inscrever no canal me dá uma força porque eu não estou remunerando nesse canal então é difícil tá tudo saindo por minha conta então se vocês puderem me ajudar se as vezes gosto dos meus vídeos dá uma forcinha aí não custa nada é de graça e vocês se beneficiam com curiosidades porque eu não só jogo mas eu mostro curiosidades sobre os jogos também e coisas diferentes se vocês puderem me ajudar eu agradeço é isso aí vou ficando por aqui e até o próximo vídeo viu falou tchau 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 tchau